Olá garotada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e animados para começar mais um livro em linguagem, porque hoje a gente vai ter aula de linguagem, é isso aí. E eu já vou mostrar para vocês, porque eu preparei até essa aula. Muito bem. Então, hoje na aula de linguagem, nós vamos falar sobre o tema foge para tudo. A gente vem trabalhando com as últimas aulas, alguns livros que não são, alguns literaturas infantis, uma aula de linguagem, vamos trabalhar com o resto aqui, desse livro, foge para tudo. Então, com essa aula, você vai aprender a planejar e a planejar e a planejar textos diferentes. Você também vai aprender a relacionar os alimentos sonoros, pila das famílias, ou a sua representação escrita. Além disso, você vai aprender a exercitar a imitação de pano e pano. Saco de ovo, saco de ovo, saco de ovo para saber o que vai acontecer com esse livro, foge para tudo. Eu já vou te mostrar. O livro foge para tudo, ele foi escrito pela Mari Pranca e pelo Eliardo Pranca. O Eliardo Pranca. Vamos lá, que eu já vou mostrar para vocês, esse livro que eu mostrei juntinho. Então, crianças, esse aqui, o livro foge para tudo, de Mari Pranca e Eliardo Pranca. Olha, olha, da editora global, vendo o nome da editora aqui embaixo, nome dos autores e o título. A gente só quer pegar o tatuio. Mas o tatuio faz tudo depressa, faz depressa um buraco. Ainda pega esse tatuio, fala a onça. A onça viu a coruja e falou, dona coruja, estou muito mal. Meu coração doeu e caiu, estirada no chão, toda estirada ela caiu. Olha a coruja, olha a expressão que a coruja fez. Ela ficou assustada. Dona onça conversando, de repente, caiu lá, estirada no chão. Vamos ver o que aconteceu? A coruja chamou o tamanduá. O tamanduá chamou o tucano. O tucano chamou o tatuio. A onça desmaiou, perguntou o tamanduá. A onça morreu, falou a coruja. O tatuio espalhou a notícia. Viva, 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 a onça morreu, viva, viva. Todos espiavam a onça. Uns espiavam mais de perto, outros mais de longe. Mas todo mundo, cozinho, e deu o que tinha acontecido com a dona onça. Uma bicha arada toda reunida. Veio o urubu, olhou, olhou. E aí, seu urubu, disse assim. Então, a onça já estirou? Meu amor, quando eu morrer, estirou três vezes. Foi, então, se a onça deu um, dois, três estiros. E voou o bicho pra todo lado. Ora, quem já viu o moço espirrar? Acabou a história de um fato. E aí, vocês gostaram? Gostaram da leitura desse livro? Pode, tá, tu? Conta aqui pra mim. O que foi que você achou mais engraçado nessa história? Então, criançada, o que foi que vocês mais acharam engraçado nessa história? Alguém já viu morto e espirrar? A dona onça foi a lei que fez um livro de morta pra poder comer. Só o ministro de uma vez só. É isso? O que foi que aconteceu primeiro na história? Qual foi o início desse jogo? Vocês lembram? Então, lá no início da história, a dona onça queria comer os seus papéis. Não é isso? Ela estava doida pra comer aquele papéis. E ele fugia, fugia de todo mundo. Fazendo buraco pra se comer. E foi aí que, no meio da história, né? A dona onça teve uma ideia. Pra comer o papéis, ela resolveu o que foi de morta e o que estava de mim. Isso tudo no meio da história. Foi quando ela procurou a dona por Índia. Não foi isso? E aí, começou a ficar de mim morta. E aí, já no final da história, a gente vê todos os animais lindos e visitados que tinham acontecido. E tinha uma pessoa que não se deixou enganar. Tinha um animal que ficou ali, ó. A fita que estava acontecendo. Que animal foi esse? Foi o seu urubu. Não é isso? Já no final da história, seu urubu disse assim, não, a história é isso aí. Vou falar alguma coisa aqui que ela vai mostrar que eu sou a vida minha. E aí, foi pra o papinho, vindo, que tinha um avuleto. E quando morrer, esfriou pra fazer três meses. E a alça, ouvindo, começou a esfriar. e aí, todo mundo saiu correndo. Foi finalmente da história, o final da história. Então, todo mundo saiu correndo. Quando percebeu que a dona onça tinha, estava ali fingindo, ela estava rica. Né? Então, a gente vai observar que, em uma história, a gente vai sempre ver o início, o meio e o fim. Por isso que, a gente tem que ficar atento a essas partes da história, porque quando a gente vai contar uma negativa na vida do céu, que é a ajuda do livro, só para os nossos lembranços, a gente precisa lembrar da sequência dessa história, se apontando ali ao que acontece no livro, o que acontece no livro, no final, aos personagens que participam desse livro, para poder recontar. Agora, crianças, a gente vai aprender a escrever os nomes dos animais que aparecem no livro só em capítulo. Pega ali o seu caderno, para que juntos a gente escreva aí algumas palavras. Eu vou mostrando aqui, a imagem, o seu animal, e você vai tentando aí desse até o nome da sequência. Então, a gente vê logo nisso. E a íntra. Olha, íntra. Quando você faz essa palavra, qual é o som inicial que você ouve? você vê o som na letra O, letra ONCA. Vamos ver o que você vai chamar a palavra? ONCA. É uma palavra que vai ter duas filas. Vamos contar quantas letras tem aí essa palavra? Uma, duas, três, quatro. É uma palavra que vai ter quatro letras. que esse outro animal aqui? Você já sabe o nome dele? É a coruja. Coruja. E qual é a letra especial da palavra coruja? é a letra C, isso? Olha como a letra fala o som que a gente usa. Coruja. É o som do cor aí no início da palavra. E no final a gente vai escrever isso na letra A. Isso? Coruja. Vamos ver quantas letras a gente abriu a boca para falar essa palavra? Coruja. Coruja. Três letras. Então, essa é uma palavra de três filas. Conta comigo só dois letras. Tem? Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa é uma palavra de seis letras. Agora, observe esse mal. Esse mal. É um mal diferente normalmente como mim. Na verdade, ele corre até isso de vez a parte. dele. Ele vai estar em chimpãs. Porque ele fica muito acalto. Ele é o tá mundo lá. É um mal chico aqui na forma da língua. Tá mundo lá. Vamos ver quantas letras acham essa palavra? Tá? 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 Mãe do A. Você abriu a boca quatro vezes pra dizer essa palavra. Tá, mundo A. Vamos ver se é uma palavra que ela tinha uma quantidade direita maior do que essas outras faladas que eles tinham ali. Vamos cantar pra confirmar? uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras. Quando eu falo esta e quando eu falo TAMANDUÁ TAMANDUÁ você consegue perceber pelo som qual é a palavra que tem mais píramas, mais letras? Veja, observe aí pela cima do mal, onde está? Você abre a boca do mundo TAMANDUÁ 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 uma palavra maior do que palavra rígica. Vamos ver agora o nome desses outros animais. Já tem aqui os animais pra vocês indirem como adivinhar o nome do. Primeiro é o TÁ TÚ Olha TÁ TÚ A gente vai ver a letra T duas vezes nessa palavra. início e no final. TÁ TÚ Então você vê que nessa palavra. Tem duas TÚ TÁ TÚ 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 Veja aqui na palavra TÚ TÚ você vai voltando a letra T no início da palavra que você vê também uma filha batulha que também tinha a palavra TÚ 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 que no final da palavra TÚ TÚ O TÚ 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 Uma palavra que vai ter três filas. Vamos ver a quantidade de letras. uma duas três quatro cinco seis Então é uma palavra de seis letras e três filas. Olha o nome desse animal urubu. repete comigo urubu. Você consegue ver a lição da letra U se repetindo nessa palavra? Isso acontece porque nessa palavra a gente vai ver a lição três vezes no início no meio e no final. Vamos ver a quantidade de sílabas urubu. Três sílabas. Em cada uma delas a gente vai ver a mesma hora. Está vendo? Eu vou falar duas palavras que estão escritas aqui para você ver a similaridade que tem. TATÚ urubu. TATÚ urubu. Ela chama-se um falecido ou tem um som diferente? Vamos observar que as duas tem aí um falecido no final porque ela já riu e falei para ele. agora para que você continue a aprender a mensagem eu vou pedir para você fazer o desenho no meu nome. Escrever o nome dele e a ajuda tá? Você pode escrever daí como a gente já mostrou o nome desse nome lá. Você já sabe como por aí você já fez o vídeo como seu cabelo. Agora eu vou pedir para você mostrar o nome de um desenho para cada um deles. Tá bom? Depois eu indico a sua foto e compartilho com a professora da sua filha. Tá certo? E aí garotada gostaram da aula? Hoje a gente se divertiu com a história do livro pode acontecer. Não é isso? E podemos perceber ali a gente a tratação de um livro e qual era a graça, qual era o motivo de vida desse livro. Quando a gente viu que foi porque a unha que fez de nota, mas ela foi descoberta pelo livro. Então a gente percebeu que aconteceu na história no início, no meio, no final, e também conseguiu trabalhar na escrita de algumas palavras. Os nomes dos animais apareciam na história como tapê, urubu, unta, lembra a quantidade do extra, na quantidade de fíada. A gente percebeu que muitas palavras tinham som que se repetiam nas palavras como tatu tucano, onde a gente observou que a fila final da palavra tatu chava presente no início da palavra tucano. Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula e mostre isso direitinho e aprendido o que é o termo mais que você faz. Agora nós estamos no início de dia e nos encontramos na próxima aula. Certo? Tô te parando lá. Beijo! Tchau! Tchau!